é isso aí gente voltamos mais uma vez dessa vez aí nós estamos aqui com o nosso amigo liga liga dá um bom dia aí é isso aí nossa amiga aqui é escrita aqui no meu canal aqui roda aqui na linha jabuatão cavaleiro tá certo mas antes de você assistir esse vídeo aí desse joinha do seu canal aperta o sininho ao lado para ficar informado do vídeo novo se inscreva aí juni mostra daí cobrador joinha aí ó é isso aí a valeu eu tenho que dar percata bença gostei dessa ver aqui por favor irmã 47 47 53 é uma baratinha não nem mas enquanto 28 essa loja aqui é muito boa só compro coisa aqui não é percata aqui vem cá é pra mim uma percata eu gostei eu gostei dessa eu gostei desse aqui ó oi sim essa sapatilha oi 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 o meu é 39 40 oi e esse aqui é que número esse é 37 oi e olha oi oi e oi e oi de mulher tem mais uma onda assim eu queria usar uma de mulher não é essa daqui ó aquela lá que número é aquela ali sim sim o menor número aceita para mim essa daqui irmã oi oi Essa senta pra homem. Essa percata. Eu sei, dá bem do gosto, né? Eu posso usar uma, né? Posso. Olha, tá vendo? Então, essa daqui, é melhor eu usar essa daqui ou uma preta. Hein? Vê, irmão, não, porque eu tô na dúvida. Tô vendo se ele leva uma... Essa aqui é molequita demais, eu só levo uma marrom ou uma preta. Aquela tá mais bonita. Aquela ali tá legal pra mim? A preta ou a marrom? Hein? Não, a minha opinião é qual é a mais bonita? Sim, pra mim. A marrom. A marrom, hein? Quanto brigado, ó, é. A gente tá brincando, vici. Ô, irmão. Cadê o... Quanto é que tá o batom? Assim. Quanto é que tá o batom? Batom? Batom, sim. Tem a partir de 4,50. Mas assim, é masculino também esse batom. É pra mim. Sim, ó, vem cá. Não, pô, vem cá, particular. Fala, homem. Então, eu queria um batom pra mim, poxa, assim, particular. Eu já comprei o percata ali. Agora eu tô querendo comprar um batom. Cala a boca, tá rindo de quê? Vem cá, vem cá, tu tá rindo de quê? Não, vem cá. Batum, batum, batum. Não, mas eu quero do outro, mais vermelho. Assim, não tem vermelho pra ficar com os lados mais carnosos. Olha, ele quer um batom vermelho, Adil. Fala baixo, não tem jeito aí. Tá entendendo? 10? Aí, vê só. Sim. Quero. Aí, vê só. Tu acha que fica legal ver o batom? Bem vermelho. Olha. É brincadeira, gente. Eu tô ligado. Tá filmando, gravando com esses júni-móis no YouTube. Bem vermelho. É isso aí, gente. Vamos continuar a pegadinha. Vamos pra rua. Aquela banana murcha é o mesmo preço da outra? Um real mesmo pra tudo. Hã? Um real mesmo pra tudo. Não, mas assim, eu tô dizendo. Aquela de lá é o mesmo preço da de cá? Como é que eu vou levar uma banana dessa murcha no mesmo preço? Você leva um real e a outra é dois. A outra é dois? É. Essa banana murcha é tua? Não. Hã? A minha não me garanta. Eu posso garantir a você que a minha não é murcha, não. Tem certeza? Absoluta. Deixa eu pegar nela pra ver. Não, deixa eu ver. Que eu pensasse o quê? Eu tô dizendo, deixa eu pegar naquela banana ali, ó. Pra ver, você tava pegando toda a minha banana. Por quê? O que é que você pegou essa minha banana? Mas pra falar a verdade, tu é até bonitinho, viu? Né? Ele é bonitinho. Tá casado? Sou. Casado? Mas faz tempo? Eu afundi aqui. Hã? Eu era assim que eu ia me dar uma mulher. Não, sério? Você vem cadê? Faz tempo que é casado? Tá, não. Assim, mas já aconteceu alguma coisa contigo assim? Alguém já... Assim, que tudo acontece na vida, né? Assim, algum... Mas é separado. Hã? É separado? É. Pega meu número aqui. Deixa eu botar meu número. E aqui eu paguei. Não sei como é teu número. Pega na banana de vó ali. Vai embora, vai olhar a banana de vó. Na banana de vó. Tá boinha. Tá. Tá um pouco meia bamba ainda. Tá bamba, né? Tá certo. Obrigado, véi. De nada. Tá. A gente me mostra, vê. Posso... Vem, irmã? Hã? Falou, foi. Nossa, a família tem achado o rio que eu tenho pegado na banana do rapaz. Gosta não? Hã? Tá bom, eu gosto. Ó, irmã. O povo aqui é cheio de problema. Fui copar a banana ali. O rapaz ficou brabo comigo. Só porque é uma banana. O cara tem que comprar uma banana. Fala a verdade. Não tem que comprar uma banana boa. É. Não é não? Quando eu cheguei ali tem uma banana de uma qualidade e uma banana murcha. Eu vou... Eu sou... Eu tenho o meu dinheiro. Eu vou... Eu compro se eu quiser. Eu vou comprar onde você quiser. Não é não? O dinheiro é meu. Aí ele... Aí mandou eu pegar na banana e apertar a banana. Eu vou apertar a banana de ninguém. Não é não? Vou botar nessa. Aí não, não vou fazer isso não. Ô, irmão. Olha, onde é que eu... Espera aí, pô. Olha, onde é que eu compro umas bananas mais grossinhas? Se eu compro a banana aqui, o cara aqui, o cara ficou brabo ali. Sabe que a banana dele tá murcha. Eu quero uma banana mais durinha, mais grossa, assim. Uma banana bem... Você sabe onde tem umas bananas boas? Deixa eu ir contigo. Tu vai pra onde? Eu vou mandar pra cada... Oi? Eu vou sair agora. Eu vou sair agora. Não, poxa. Mas é rápido. Vem cá, vem. Ô, irmão. Fala com o senhor rápido. É rápido. Vê só. Fui campar a banana aqui, o cara aqui. O cachorro fica cheio de coisa. Não é porque eu peguei na banana dele, apertei. Aí, bora comigo, pra tu apertar também. Oxi. Não, é. Vem cá. É sério. Eu vou cortar o cabelo, Beto, tá me esperando. Não, vem cá. É sério, olha. Eu não, eu vou cortar o cabelo. Ô, Bença. Dois minutinhos. Olha. Vê só. Bora comigo aqui só pra pegar na banana comigo. Não, né? Não. Vem cá, vem cá. Não, não é brincadeira. Oi, vem cá. Não é porque eu fui pegar aqui. O cara ficou brabo. O cara ficou brabo. É isso aí, gente. Vamos encerrar aí a pegadinha, tá certo? Deixa o joinha pra fortalecer o canal, tá certo? E aperta o sininho ao lado pra ficar informado dos vídeos novos. Valeu. Gênio Mostra.